Fala, meus tesudos e minhas tesudas! Eu sou a Camila Roçado. Ela falou o meu nome. Fala o teu, caralho! Fala, meus tesudos e minhas tesudas! Eu sou a Camila Roçado. Eu sou a Jaqueline, sobrinho. Eu tô? É o teu nome! Camila Roçada, a galera sabe que é o Camila Roçado, o cara é meu. Fala, meus tesudos e minhas tesudas! Eu sou a Camila Roçado. Eu sou a Jaqueline, sobrinho. Bem-vindo mais um Piranão! É que gostou, né, de falar? Legal! Então, minhas tesudas e minhas tesudos, no vídeo de hoje, nós temos a presença ilustre aqui da Jaqueline, gente! Jaqueline também tem um canal, também tá na mesma meta que a tesuda, rumo a 300k, pelo amor de Deus, galera! Pode, pode, pode. Galera, falta muito pouco, mas vai ter 300 mil. Então, se você já é novo aqui no canal, tá vendo aqui, pelo amor de Deus, já se inscreva. O link da Jaqueline tá aqui na descrição do vídeo, também já vai lá. Vai lá no canal dela, porque ela é muito engraçada. Vai ter vídeo, tá de longe do bus também lá, tá? Vai ter vídeo maravilhoso! Como é seu vídeo? Eu esqueci. Também. Vai ter um vídeo legal. Tá cheio de plantelha. Esqueci eu, amiga. É o que, amiga? A gente ensaiou. Trote, né trote? Isso, isso. A gente vai ligar pra minha avó, galera. Carmelita. Carmelita, gente. A gente vai ligar pra Carmelita. A senhora Carmelita vai sofrer na nossa mão hoje, que a gente vai passar um trotezinho pra ela. Vou explicar melhor pra vocês, tá? Vou pegar uma palavra, que eu deixei aqui, acho que um dia da não ver. Não vi, gente. Não sei quais palavras que tá ali na mão dela, viu mesmo? Enquanto ela estiver no telefone com a avó dela, eu vou estar mostrando algumas palavras pra ela, entendeu? Umas palavras meio estranhas aqui que eu peguei. E daí, gente, vai acontecer o trote. Ela vai inventar uma história pra avó dela. Acho que vai ser engraçado. Já deixa seu like, porque isso aqui ajuda a tezudar na divulgação do vídeo. Vocês sabem disso e você esquece da porra do like. Eu já vi alguns vídeos com a sua avó, a sua avó é mesmo. É loucona. Já viraram. Tomara que a gente esteja de bom humor, senão passa muita pergunta aqui no canal. Que ela xinga, ela manda a gente tomar naquele lugar. Ai, Cristo. Minha avó é a verdadeira dona Hermínia. Vamos lá, galera. Paz de Cristo. Faz uma oração. Uma oração, Cristo. Santa Cristo. Amém, irmãos? Vamos lá. Calma. Já tá ligando. Falando da minha avó, a mesma operadora que a minha, então é de graça. Por isso que eu escolhi a minha avó. Vamos começar, galera. Vocês jurem que eu confesso que eu tô nervosa. Eu sempre fico nervosa pra lá. Já se inscreveu no canal? Desgraça. Se inscreve. Trezentos mil, galera. Trezentos, hein? Vovó não tá atendendo. Vovó não tá colaborando. Fudeu. Ai, minha avó, isso eu tô engraçado, cara. Ah, sacanagem, vó. Minha avó, cara, minha avó liga pra mim todo dia. Toda hora, só em momentos inconvenientes. Agora que eu quero falar com a minha avó, minha avó atende. Vou tentar de novo. Esse é o celular dela? É. Mas ela fica com o celular do lado dela. Vovó é eternauta, minha filha. Fica assim no Facebook, ó. No Facebook? Vovó é eternauta. Oi, Mila. Oi, vó. Tá podendo falar? Eu tô com o monstro aqui que ele tá vendo a antena da televisão. Mas deixa eu falar com a senhora rapidinho. Tá. Que eu vim aqui no meu pai. Ah. Aí... Lembra que a senhora sonhou esses dias, aquele negócio e tal? Sim. Aí eu fiquei meio preocupada com umas coisas que meu pai disse, que falaram pra ele na igreja. Falei, poxa, vou ligar pra minha avó, vou contar pra ela. Hum. Porque meu pai é da Igreja Universal, tu sabe, né? Eu sei, eu sei. Então, aí ele tava contando hoje pra mim que o pastor falou um negócio lá pra ele. E aí eu associei um pouco do seu sonho. Ai, ai, vó, eu tô com muito medo. Eu tomei até uma dipirona aqui, cara. Porque eu tô cheio de dor de cabeça, vó. Ah, mas isso aí é bom pra tu ver que tu não tem hora de sair, não tem hora de chegar. Tem um aviso. Vó, eu tô super caseira, vó. Nem tô saindo. Vó. Ó, daqui a pouco tu liga. Não, vó, vó, fala comigo rapidinho. Daqui a pouco eu te ligo então, eu te ligo. Não, mas tem que ser agora, vó, por favor. Ah, o que que é? Senão vai começar a dar funiquita aqui, vó. Ah? Vou começar a dar funiquita aqui. Não tem nada que dar funiquita. Daqui a pouco tu vai pra casa. Vó, me... Vó, você tem que me dar atenção, vó, por favor. Tu tá onde? Tá no teu pai? Eu vim aqui atrás do borracheiro porque eu tô procurando papel higiênico, porque tá me dando dor de barriga. Porque eu fiquei tão nervosa com a história que meu pai me contou. Ah. Que eu tô procurando... Nem tem papel higiênico aqui, vó. Tá me dando piriri. Tu sabe que tudo eu cago, né? Tu sabe disso. Ah, ah. Tá me dando dor de barriga aqui. Eu tô aqui atrás do borracheiro do meu pai. Meu pai tá lá na frente, vó. Mas o negócio que o cara falou foi muito sério, vó. Ah, tá. Deixa eu atender o moço aqui, Camila. Não, vó. Fala pra ele esperar dois minutinhos, vó. Pelo amor de Deus, a cara de vida é morte. Então, o que que houve? Eu vou dar um piripaque. A senhora quer que eu dê um piripaque? Então, o que que houve? O que que houve? A senhora quer que eu dê um piripaque, vó? O que que houve, Camila? Eu tô te falando. A senhora quer que eu dê um piripaque? Eu vou dar um piripaque. Tá, daqui a pouco eu te ligo. Ô, vó! Vó! Fala, Camila. Eu tô atendendo o moço, Camila. Fala comigo, vó. Eu vou falar... Ele falou que fizeram uma urucubaca pra mim. Que fizeram um trabalho pra mim. E que aí eu... Meu pai falou se eu tava andando com pessoas, que frequentava essas coisas. Que era pra tirar essa urucubaca, senão uma coisa muito séria ia acontecer. Eu vou te ser envolvida com a minha vida. Aí o tu me contou esse sonho essa semana, eu já fico logo nervosa. Eu tô aqui passando mal, caga nele tudo. É, mas não fica não. Bota na mão de Deus. Gente, é assim que tu fala pra sua neta? Ué, vou falar o quê? Tem que botar na mão de Deus. Daqui a pouco eu te ligo, Camila. O moço tá aqui parado. Tchau. Ô, vó! Ô, Marília, foi contigo. Ligou pro Camila. Vó! E ligou na minha cara! Também. Vai dar um flipar que tá bom, eu vou atender o moço aqui. Ah, esquece. Não é possível. Não, eu vou esperar ela ligar, gente. Eu vou desligar a câmera. E eu vou ligar de novo que eu vou esperar ela me ligar, porque eu tô inconformada que a minha vó ficou cagou pra mim. E vamos fazer um negócio mais pesado, né? Vamos. Não, ok? Não, sério? Sério? Desmaiei. 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 Não é possível. Quer fazer trollagem? Vamos fazer uma trollagem. Direito! Porque a gente tá chegando a 300. Já se inscreveu no canal, galera? O canal da Jaque também tá aqui embaixo. Vai lá porque vai ter vídeo meu, muito engraçado. E é isso aí. Vamos ver agora o que minha vó vai fazer. Dois mil anos depois. Então, galera, retornando aqui, liguei a câmera novamente e a gente teve um outro plano, não foi, Jaque? Sim. O que a gente vai fazer? Fazer uma trollagem mais pesada, gente. Bem mais pesada. Ideia dela aí, só pra avisar. Eu vou falar com a vó dela, entendeu? Ela vai continuar falando com a vó dela, depois eu vou aparecer do nada e falar com a vó dela. Como se ela tivesse pego meu celular. Ah, eu peguei essa menina... Oi! Tu pode até pegar meu celular, tipo assim, ah, acabou de desmaiar aqui. O telefone, cara! Ó, vamos ver agora. Oi! Isso, vai, vai, vai. Quem tá falando? A menina tá aqui igual uma louca. Gente... Me perdoe, papai do céu. Você tem alta. Não. Vai. Tá confiando no Camila? Não, vó. Vovó tem um coração. Fala, Mila. Vó, tá podendo falar agora? O moço ainda tá aqui ainda. Ai, vó. É sério, vó. É sério, Camila. Não, vó. Não, vó. Você tá com o bolso olhando que ele tá vendo quantos canais vai entrar. Entendeu? Por enquanto só entrou um. Vó, eu tô passando mal, vó. E por que que tu não vai pra casa? Que que tu vai fazer aí no teu pai? Eu vim pegar um negócio com ele aqui, vó. Mas eu tô passando muito mal. Muito mal. Muito mal. Quem tá passando? Eu tô passando mal, vó. Tá passando mal porque teu pai falou isso? Peraí que eu vou beber mágoa, peraí. Minha vó tá ligando. Deu certo, hein? Ela ficou nervosa. Mila? Alô, senhora? Mila? Alô? Camila? Alô, com quem eu tô falando? Ué, tá falando aqui, Camila? A Camila... A Camila não tá bem. Com quem eu tô falando? Uma de trança? Uma de trança? É a vó dela, é a vó dela que tá falando. A Camila não tá bem. Que que ela tem? Ela foi beber água, daí o copo caiu. Ela não tá aí no pai dela? Ela tá falando de papel higiênico, de arreia, não tô entendendo. Ela não tá no pai dela? Parece que ela tá maluca. Garota, tô falando, ela não tá aí no pai dela? Não, ela tá no posto de gasolina, senhora. Eu sou atendente. Ela disse pra mim que tava no pai dela. Tá no posto de gasolina. O pai dela trabalha aqui no posto? Ah, então. O pai dela tá aí? O pai dela tá no posto, não. Eu posso falar palavrinha com ela? Só um minuto que ela tá engolindo a água. Desliguei, desliguei, desliguei. Ela falou que eu tava desmaiada. Quando ela te ligar de novo, fala assim, senhora, a tua neta tá passando mal. Olha só, o que a gente pode fazer? Agora você fala com ela, aí você desmai. Entendeu? Falando com ela, aí eu pego, senhora desmaiou. Entendeu? Tá. Bom. Tá ligando. Ai, tadinha da minha vó. Agora não. Falou. Fala engolir água. Mas é profísico, né? É pra bater trezentos, cai e a gente vai. Tá aguiando? Vó. Vó. Camila, o seu pai tá aí? Vó. Oi. Oi. Camila. Senhora. A Camila... Senhora, a Camila caiu. Ai, meu Deus do céu. Tadinha da minha vó. Ai, galera, acho que ela vai ligar agora pra minha mãe. Já sei todo o feedback. Vou aguardar. A queda da Camila. Eu... Meu celular. Mas isso vai bom barulhão, o celular me abre. Pelo amor de Cristo, liga pra vó. Tá ligando. Fala, fala. Senhora... Me ajuda. Ligo pra quem? Quem vem buscar a menina? Oi, senhora. Eu quero saber... Quem vem buscar a menina? A menina... Ela tá com alguma coisa na cabeça. Alguma coisa na cabeça... É, cabelo, sei lá. Tá com algum problema. Ela pode atender o telefone? Ela não pode, ela caiu, aconteceu alguma coisa com a vida dela. Tá sofrendo, senhora, tá sofrendo. Minha filha, eu sou a avó dela, não fica me apavorando. Não, quando eu dou um troço aqui, aí eu quero ver como é que vai ficar. O pai dela tá aí? Fiquei com pena agora, acho que é melhor disparar com quem quer. Fica com medo, dona camelita. Olha só, ela é a beútil. A senhora tá falando pra eu fazer essas coisas. Não, parei, parei. Não queria tá fazê-la. Gente, vocês viram que minha avó começou a falar que ia dar um troço. E minha avó realmente ela... Era hipertensa, parei, que é uma brincadeira. Isso é sério. Pelo amor de Cristo. Vó? Camila, pelo amor de Deus, caralho, tu vai me matar, porra. Camila? Ô, vó. Fala. Tá tudo bem, vó? Tá tudo bem, porra nenhuma. Essa garota me apavorando aí, dizendo que tu caiu, que tu desmaiou. Não, tá tudo bem. Vou embora, vou embora. É o que que você tá sentindo? Não, tô em nada. Vou embora. Tá tudo bem, vó. Teu pai tá aí? Não, vou atrás dele. Essa garota parece maluca, caralho. Me apavorando aqui, falou que tu caiu. Tu caiu aí? Machuquei a cabeça aqui. Machucou a cabeça? Machuquei. Machuquei, sai o sangue? Tô mexendo aqui, vó. Deixa eu desligar o telefone, que tem um monte de gente aqui. Tô com medo de levar meu celular. Tá legal, tá. Tchau. Eu não tive coragem de falar que ela ia brincar aqui. E eu levo a culpa. Você é 22. Essa garota... Desculpa, mas foi a família, a culpa dela, não foi eu. Não foi... Lavar a mão do mês pra galera do YouTube. Ai, ela tá me chamando no coração. Ela deve tá falando com a minha mãe, com certeza. Eu não tenho dúvida. Tô de volta, você me sentiu. Obrigada, amiga. Oi, Mila. Vó. Hein? É... O cara já foi embora? Tá aqui ainda. Tá tudo bem? Essa garota aí, quem é essa garota? Viviana, Camila. Deixa eu te falar, vó. Manda um beijo pra galera do YouTube. Ótimo. O que é que houve, Camila? Senhora. Ótimo. Oi. Tá tudo ótimo comigo, tá? Eu sou uma excelente profissional. Tu é o quê? Eu sou uma excelente profissional. Pois é, minha filha. Deixa eu falar rapidinho pra Camila. Eu tô passando mal aqui. E eu moro sozinha. Ô, vó. Ô, vó. Para, vó. Brincadeira. Não é brincadeira, não. A garota tá me dando susto, Camila. Ela tá comigo, vó. É brincadeira. Ela falou pra mim no telefone que você caiu, que parecia que tu tava ficando maluca. Vó, eu tô brincando. É brincadeira. Quem é essa garota? É uma amiga minha. O meu nome dela? Jaqueline. Não, meu Deus. Vó. Você, quando eu estiver com a Jaqueline, eu vou botar no pulo dela. Vó, vê só. Vó, vê só. Ô, vó. E vou ligar agora pra falar um tipo de brincadeira. Vó, é brincadeira. Vó, é brincadeira. Vó, te amo. Tá, vou ligar agora. Vó, eu te amo, vó. Tá, manda essa Jaqueline aí tomar dentro do cu dela. Desculpa. Eu esperava essa dita da minha mão. Eu ia dizer que ela ia me xingar. Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu nunca na minha vida gravei com nenhum meu youtuber. Nunca. Nunca me disse, você vai humilhar. A primeira vez, a primeira vez, a primeira vez, eu sou humilhada. Nacionalmente. Nacionalmente. Nacionalmente, internacionalmente, velho. Cara, eu não esperava essa dita da minha avó, eu acho que minha mãe vai me ligar, mas... Eu falei que era brincadeira. Eu acho que ela achou que fosse uma brincadeira da sua parte. Eu vou não se desligar, gente, minha mãe ficou levada mesmo. Caramba, o cabelo que tá... É uma vida louca, pelo amor de Deus. Eu nunca quero conhecer sua avó na minha vida. Mas o que valeu foi aí, pessoal, né? Atenção, né? Atenção, o vídeo de hoje foi esse que a participação da Jaqueline, tadinha, tá fugindo com a dona Carmelita. Ai, gente, caraca. Não é, meiguinha, parece uma boneca, vó. Foi tudo culpa minha, eu vou mostrar esse vídeo pra minha avó. Relaxa. Desculpa, desculpa, dona Carmelita. Eu sou um amor. Sabe que eu sou a neta, eu não presta. Vó, desculpa, te amo pra caramba, mas eu sabia que com a senhora ia ser engraçado. Quando eu vi que o negócio tava ficando sério, eu falei, não, vamos parar, porque ela tá passando mal e ela passa mal de verdade, pelo amor de Deus. Então é isso, tesu das e tesu das. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, a participação aqui da Jaqueline. Lembrando que tem vídeo meu lá no canal dela. Corre lá, né, pra assistir. Compreta a gente, gente, tá aqui na descrição do vídeo. Com certeza. Já assistiu o meu do canal, galera. Se inscreve aí, gente, a gente precisa chegar a 300 mil. Dá esse presente pra gente, pelo amor de Deus. Antes de Natal, né? 31 de dezembro. Não, temos até 31 de dezembro. Hoje eu tô no novo. Vamos ser humilde. 32 de dezembro. Então é isso, meus amores. Se gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Deixa o seu like, compartilha pros amigos, comenta aqui e... Isso, gente. Um beijo. E até o próximo. Tchau. Até o próximo não, né? Até amanhã, porque aqui tá sempre todo dia, tô fodida, amiga. Cara, que miséria. Tá ajudando a minha avó, viada. Vamos ver que a minha mãe vai me ligar. Cara, eu tinha que falar com ela assim, senhora, desculpa. Liga aqui, liga aqui pra ela. Fala, fala. Ela vai te xingar? Vai. Ah, ela já mandou você tomar no cu. Não. Fala assim, tia, desculpa, foi ideia da Camila. Eu também gravo vídeo pra internet. Tô ganhando nada com isso não, senhora. Eu tô preocupada que a minha mãe vai tomar ranço das pessoas sem conhecer as pessoas. Eu percebi. Ela nem atende. Grande beijo, acho que Deus falando, não fale com ela. Isso é melhor. Chega de estar maluco por hoje, né, amiga? Acabou. Como é, Camila? Acho que ele quer agora. Camila? Dona Carmelita? Dona Carmelita? Quem é, garota? É, é amiga da Camila. Eu queria pedir desculpa pra senhora. Foi uma brincadeira. Mas isso não é brincadeira? Eu não gostei da brincadeira. Gente, eu tenho 27 anos na cara. Então, tá, então, então, é... Obrigada, foi ótimo te conhecer. Me ligou, tchau.